Para aceitar amor você tem que crer em si mesmo, você tem que crer que por mais que você seja um pecador que carece da glória de Deus, a graça de Deus também habita em você e você é um cara cheio de graça, não de gracinha, de graça. Eu nunca tive nenhum problema para aceitar amor das pessoas por mim, eu creio que eu sou amável, porque eu vivo uma vida amável, então os outros me amarem de volta eu acho natural, porque eu proponho amor, então eu colho amor, me amar é natural, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não fico com suspeição, será que essa pessoa está me amando? Eu acho normal me amar porque eu amo antes, e eu creio nisso, eu creio no amor sincero que brota de mim, por isso não tem nenhum problema de acolher o amor do outro por mim, o julgamento nasce de mim.